Faz parte do jogo político, faz parte do jogo político. Ora, eu quero dizer, se eu não vou ter, e hoje parabenizo pela gestão que ela faz, eu não vou aqui, ah, velho, o secretário tal, vota e aplauso, ela não quer saber disso. Eu quero saber que a gestão é de Madalena, a decisão é de Madalena. Como nós vamos ter uma eleição para o ano? Como nós vamos reeleger a melhor prefeita de Arco Verde? Eu tenho certeza que nós vamos fazer a maior bancada de vereadores da história. Nós vamos eleger uma bancada que acredita na prefeita Madalena. Eu cheguei ao governo Madalena e passei um ano e nove meses sem Madalena me dar, eu ia indicar uma só pessoa. E eu defendi aqui um ano e nove meses e eu não fui pedir emprego à Madalena, não. Eu não precisava defender em troca de emprego. Eu precisava defender pelas minhas convicções. Porque eu estava vendo que a administração era séria. Porque eu estava vendo a secretaria de ação social como uma pessoa equilibrada. Uma menina chamada Patrícia Padrinha, equilibrada, que atende, que faz o que é possível fazer sem precisar de puxa-saquismo. Ora, quem não viu a primeira dama no governo passado ironizar os pobres na porta da secretaria? O vídeo está aí, vamos botar de novo? Vamos passar o vídeo, que era ironizando, tratando o povo pobre como cachorro? Aí sim, ali sim, não era para se defender. Quando eu escuto aqui dos meus colegas, o Arley e o Luísa, que eram taxados de tudo pelo ex-prefeito, porque não votava, se não pudesse votar nos projetos deles. Hoje, Madalena chama a bancada. Ela chamou a bancada sexta-feira. Mostrou o projeto, discutiu o projeto, perguntou se alguém tinha algo a falar, se alguém tinha sugestão, se alguém era contra, e dissesse porque era contra. E aí nós fizéssemos as emendas necessárias. Quantas vezes, quantos projetos que Madalena manda, e eu faço aqui algumas anotações, eu modifico algum artigo, eu apresento alguma emenda. Quantas vezes eu faço isso? No governo passado ninguém podia fazer isso. Mas hoje se faz. Então eu quero dizer ao povo de Arco Verde, a todas essas pessoas que acreditam, acreditam, que sabem, que não é uma galeriezinha que vai tirar a Madalena do sucesso. Não é uma galeriezinha que o povo vai dizer que vai dar a Madalena do sucesso. Porque nós sabemos que nós vamos, né, Luísa? Nós vamos, né, Madalena? Nós vamos sim, mas nós vamos ter a Madalena. Hoje, nós vamos ter a Madalena do sucesso. Que esse governo é um governo sério. Que esse governo não é um governo das trapaças. Que esse governo é um governo que ouve os pobres. É um governo que trabalha para os pobres e pelos pobres. Este governo vai dar muito o que falar. Porque a oposição do meu colega vai virar atadas. Qualquer não tem o que dizer, que Madalena o sucesso é a Madalena do sucesso. Obrigado, pai.